Das mães movimentado, infelizmente, com um acidente nas estradas da nossa região. Final de semana foi bravo, muitas gente na estrada e aí você já viu, né? Põe no ar. No trevo de Alfenas, a motorista de um carro bateu na lombada eletrônica e precisou de atendimento médico. Segundo os bombeiros, dentro do veículo havia mais quatro pessoas. Três mulheres tiveram ferimentos leves. Assim que a equipe chegou ao local, elas já estavam fora do carro. As vítimas foram encaminhadas ao hospital Alzira Velano pelo SAMU. Na MG 455, em Andradas, um palio invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão. O motorista do carro, de 43 anos, foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa de Andradas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima estava com sinais de embriaguez, mas não pôde ser submetida ao teste de bafômetro porque estava inconsciente no hospital. Ainda de acordo com a PM, o condutor do caminhão, de 56 anos, não teve ferimentos. Ele fez o teste do bafômetro, o que apontou a presença de álcool no organismo. Depois de ser atendido, foi levado para a delegacia. Seguindo agora para a BR 146, em Guaxupé, um idoso de 63 anos capotou o carro em que conduzia, próximo ao bairro rural Pinheiros. Os bombeiros estabilizaram a vítima, que estava inconsciente, e a encaminhou ao pronto-socorro da cidade. Os bombeiros informaram que, como o idoso estava inconsciente, não foi possível pegar detalhes de como aconteceu o acidente. Na rodovia Fernão Dias, próximo à campanha, uma carreta e um caminhão se envolveram numa batida traseira. De acordo com a concessionária que administra o trecho, houve um congestionamento de 5 quilômetros. Não houve feridos. Feridos nesse último aí, mas você viu aí o que está acontecendo, vários acidentes. Fernão Dias, lotada. Outras rodovias também, eu mesmo peguei estrada, lotada, mas muita gente. Então, você vai pegar estrada nos dias normais, já é complicado, imagina, né, nesse final de semana aí que foi o dia das mães, uma loucura, né? Falar nisso, um abraço a todas as mães acompanhando aqui o nosso jornal, que Deus abençoe. Vem comigo. Em Varginha, uma...